Música Aqui é a Gi Ferreira trazendo muito mais informações pra você. Aliás, você merece! Fique aqui com a gente e tenha as informações na palma da sua mão. Compartilhe esse vídeo. Fala pra galera! Então, continuando a leitura do livro O Diário de um Banana, vai fundo! Prepare-se para dar muita risada! Só que não era um gambá que borrifou a gente. Foi uma vizinha. Pelo jeito o toque de recolher do camping, é às nove da noite. E o pessoal aqui leva essas coisas bem a sério. Então a gente foi deitar. Mas eu não consegui dormir. Porque, como disse antes, no pátio econômico os treles ficam bem perto um dos outros. Dia da semana. Domingo. Todo acampamento ia pra cama cedo. E todos levantavam cedo também. A gente nem precisava de despertadores. Porque os vizinhos faziam questão de deixar claro que era hora de acordar. Por incrível que pareça, um cara estava fazendo esculturas de madeira. Fiquei com vontade de ir lá, falar poucas e boas pra ele. Mas quando vi a motosserra, achei melhor deixar quieto. Depois que o papai levantou, foi fazer panquecas e ovos na grelha. A mamãe estava voltando do banheiro e explicou como as coisas funcionavam por lá. Ela contou que o chuveiro acionava com moedas de 25 centavos e me deu algumas. E avisou que quando eu voltasse, precisava passar na lavanderia, tirar nossas roupas da lavadora e pôr na secadora. Não gostei nada da ideia de tomar banho no lugar público. Quando você divide a casa com sua família, o banheiro é o único lugar em que dá pra ter privacidade. Então, quando estou lá, gosto de criar um mundo só meu. E com a porta trancada, posso fazer o que quiser. Mas às vezes, acabo me encrencando. Uma vez, quase quebrei as costelas, enquanto brincava de Homem-Aranha no banheiro. Quando cheguei, a fila dava voltas em torno do banheiro. E acabei conhecendo meus companheiros de acampamento um pouco mais do que gostaria. Achei que a fila fosse se dividir na entrada. E que os caras iam pra um lado e as mulheres pro outro. Mas no fim, entendi que este lugar não tem esse tipo de separação. Acabei descobrindo que o motivo pra fila demorar tanto, era que só tinha três cabines de chuveiro lá dentro. Quando finalmente chegou a minha vez, coloquei uma moeda de 25 centavos num buraco na porta. E a água começou a cair. A água estava boa. Principalmente considerando que eu não tomava banho há uns dias. Mas não dava pra curtir de verdade. Porque as divisórias das cabines não eram muito altas. Fechei os olhos. E tentei fingir que estava sozinho. Mas foi meio difícil. Porque a pessoa da cabine ao lado era bem tagarela. Decidi juntar minhas coisas e dar o fora dali. Mas quando o chuveiro parou, eu não tinha tirado o shampoo da cabeça. Assim saquei que 25 centavos só pagavam três minutos de banho. Tentei entregar uma moeda para o próximo da fila. Mas não consegui chamar a atenção dele. Então tive que sair do banho e colocar eu mesmo a moeda. Mas acho que era isso que o cara estava esperando. E a pior parte foi que ele começou a usar o meu shampoo. Não estava a fim de discutir com o cara pelado. Então caí fora. Mas aí entrou espuma no meu olho. E não consegui ver aonde estava indo. Por sorte encontrei a lavanderia. E tinha um tanque lá. E a água era grátis. Quando terminei de enxaguar o cabelo, fui procurar nossas roupas. Só que alguém tinha tirado elas da máquina de lavar. E jogado no chão para lavar as próprias. Depois de pôr as roupas na secadora, decidi dar um tempo perto das máquinas. E descobrir quem tinha jogado nossas coisas no chão quando voltasse para buscar as suas. Mas assim que vi quem era, achei melhor deixar quieto outra vez. Quando voltei ao nosso trailer, tudo que eu queria era me enfiar na cama. Mas a mamãe falou que íamos até o lago. E disse que eu tinha de vestir o calção de banho. Expliquei que não tinha mais o calção de banho. E achei que com isso ficaria livre. Mas a mamãe disse que o Roderick tinha um extra. E apesar de não ser fã de usar as roupas dos outros. Sabia que não valeria a pena continuar o debate. Achei que se a gente nadasse rapidinho no lago. E fingisse que estava se divertindo. A mamãe ficaria satisfeita. E liberaria cada um para fazer o que quisesse. Mas ela estava levando a câmera. E isso sempre complica um pouco as coisas. Neste verão, a mamãe anda passando um tempão nas redes sociais. E quando vê as famílias das amigas dela parecendo perfeitas, fica com inveja. Então ela nos coloca em umas poses estranhas para parecer que nós também estamos curtindo. Mas deve ter algo errado com a minha família. Porque isso nunca dá certo. O lago parecia tranquilo quando a gente viu de cima da ponte pela primeira vez. Mas hoje a situação era bem diferente. Eu esperava um lago cristalino. Como o criadouro de peixes. Mas aquela água parecia bem suja. E o motivo para isso devia ser que as pessoas não estavam usando o lago só para nadar. Pensei que as pessoas estavam agindo feito malucas na piscina ontem. Mas no lago a coisa chegava a um nível totalmente diferente. Tinha uma corda amarrada num galho de árvore. Que ficava por cima da água. Mas eu é que não ia me arriscar a pular de lá. A não ser que tivesse chovido por uns bons dias antes. Tinha também uns colchões de ar no meio do lago. E pensei em pegar um. Mas mudei de ideia quando vi como as pessoas estavam usando eles. Tinha uma rampa no final do morro. Bem na beira do lago. E eu não sabia para que. Mas logo descobri quando vi uns moleques. Dentro de um pneu de trator se jogando na água. A mamãe queria que todos nadassem. Mas eu estava traumatizado. Depois da minha última experiência num lago. E não dava para confiar numa água que não deixe a gente ver o fundo. Tinha algo esquisito despontando da água bem no meio do lago. E eu mostrei para o papai. Ele falou que devia ser só um galho. Mas para mim não parecia. E como só dava para ver um pedaço. Podia ser qualquer coisa. Ninguém estava muito afim de nadar. Então espalhamos nossas coisas no chão. Mas na verdade. A beira do lago não é igual a beira da praia. E em pouco tempo. Começamos a afundar na lama. A mamãe disse que não íamos voltar para o trailer. Enquanto não fizéssemos algo divertido. Tinha uma canoa amarrada no pier. E ela falou que a gente podia entrar no lago com ela. Por mim tudo bem. Desde que eu não precisasse entrar na água. Então fomos um por um entrando na canoa. O que não foi tão fácil quanto eu pensei. Eu entrei agachado como o papai falou. Mas o Roderick não. E a canoa quase virou enquanto ainda estava tracada no pier. Depois que embarcamos. Vestimos os coletes salva-vidas. E começamos a remar. Mas aí o pessoal que estava nadando ali perto. Começou a fugir para bem longe de nós. E em seguida descobrimos por que. Assim que chegamos ao meio do lago. Uma coisa enorme caiu bem do lado da canoa. E um segundo depois. Mais uma. Uns adolescentes lá em cima do morro. Transformaram uma rede no estilingue gigante. E estavam usando a gente para treinar tiro ao alvo. Acho que era por isso que ninguém estava usando a canoa. Tentamos remar de volta para o pier. Mas a mira da galera do morro. Melhorava a cada tiro. Acho que o Roderick não queria ser atingido. Então ele abandonou o barco. E isso foi um problema para o resto de nós. Porque desequilibrou a canoa. A canoa virou. E de alguma forma. O papai e eu fomos parar bem embaixo. No começo. Eu pensei que isso era bom. Porque a gente ficou protegido das melancias. Mas mudei de ideia. Quando a gente foi atingido. Porque era o mesmo que estar dentro de um tambor gigante. O papai e eu largamos a canoa. E nadamos rumo ao pier. Precisamos ser rápidos. Porque como já estávamos fora do alcance. Os caras estavam mandando uns tiros com o ricochete. A gente subiu no pier a salvo. A mamãe ficou chateada. Porque a câmera dela estragou. Mas eu é que não ia querer tirar foto naquele momento. Dia da semana. Segunda-feira. Acho que a mamãe sacou que a gente passou tempo demais em família ontem. Porque hoje de manhã. Ela liberou todo mundo para fazer o que quisesse. Eu estava a fim de relaxar. Mas a mamãe tinha outros planos. Ela falou que o acampamento estava cheio de gente da minha idade. E que era a chance perfeita para fazer novas amizades. Respondi que não estava a fim de falar com ninguém. E que não fazia o menor sentido arrumar novas amizades. Porque nunca mais ia ver aquelas pessoas de novo. Mas ela contou que algumas de suas melhores amigas. Eram as que conheceu no acampamento de verão. Quando tinha minha idade. Falei para a mamãe que as coisas mudaram. Desde a época em que ela era da minha idade. E que hoje é muito difícil fazer amizade com estranhos. Mas a mamãe falou que ia me ajudar com isso. Achava que ela ia desencanar. Mas 10 minutos depois. Uns garotos passaram perto do nosso trailer. Com umas varas de pescar. E antes que eu pudesse fazer qualquer coisa. A mamãe puxou conversa. Por sorte aqueles moleques. Não me bateram. Um segundo depois que a mamãe saiu de perto. Eles disseram que iam pescar. E que se eu quisesse. Podia ir também. Não sou muito fã de pescaria. Mas resolvi passar um tempo com eles. Só para a mamãe ficar feliz. Saquei que algum desses caras. Estavam na piscina ontem. E no caminho rumo ao riacho. Aprendi o nome deles. A galera chamava o garoto mais baixo. De suquinho. E ele parecia ser o líder. O moleque da boia. Era o Marcos Grande. Não sei se ele usava aquela coisa na cintura. Por diversão. Ou porque na real estava entalado. O mais magro. Era o besouro. E o de cabeça raspada. Era o Totô. Não quero ser cruel nem nada. Mas o apelido caiu muito bem no garoto. Logo apareceu mais gente. E eles também tinham apelidos. Então acho que isso é uma coisa comum por aqui. Aí o suquinho perguntou o meu nome. E saquei. Como todo mundo ali tinha um nome inventado. Eu podia criar um também. O riacho era bem raso. No lugar onde a gente estava. Então não sei como esses caras iam conseguir pescar ali. Daí percebi que eles não estavam lá para pescar. E sim para conversar. E eles falavam sobre tudo. O primeiro assunto foi qual super herói ganharia uma briga. E depois qual deles tinha o melhor poder. E por algum motivo. A coisa virou um debate. Sobre qual animal a gente preferia enfrentar. Se fosse condenado a morte. Daí virou uma discussão. Sobre se era melhor enfrentar uma pessoa com cabeça de tubarão. Ou um tubarão com cabeça de gente. E as opiniões ficaram divididas. A conversa esquentou. E acabou virando briga. Eu não queria apanhar. Então tentei ficar só olhando de longe. Mas do nada. A briga acabou. E todo mundo continuou agindo como se nada tivesse acontecido. Estava ficando preocupado. Por fazer parte de uma galera que resolvia as coisas na porrada. E falei que precisava cair fora. Mas aí o suquinho disse que como eu era novato. Eles precisavam me mostrar como as coisas funcionavam por lá. E eu concordei. Principalmente porque não queria levar uma gravata do Totô. Aqueles caras frequentavam o acampamento fazia anos. Então conheciam o lugar de cabo a rabo. Sabiam como descolar um pacote de salgadinhos na máquina automática da recepção. Sabiam a que horas chegava o caminhão de entregas na lojinha. E onde era o melhor lugar para estar. Quando jogassem fora os donuts. Por conta de um note novo. Além disso eles sabiam. Onde as meninas bonitas do acampamento sentavam na hora do almoço. Os caras eram mestres em empregar peças. O besouro encontrou um frasco de shampoo pela metade. E o suquinho teve uma ideia. Ele levou a gente até os fundos do banheiro. Na parede onde ficavam os chuveiros. Assim que o sujeito perto da janela terminava de enxaguar o cabelo. O suquinho jogava mais shampoo na cabeça dele. Aí ele lavava a cabeça de novo. E assim que terminava de enxaguar. O suquinho despejava mais um pouco. Depois de algumas vezes. O sujeito começou a pirar. Mas aí ele ouviu o piloto dar risada. E fomos pegos. E era o último cara com quem poderíamos ter mexido. Compartilhe esse vídeo. Fala pra galera. E continue aqui nos acompanhando. Fique com Deus. E até o próximo vídeo.